Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar apreendeu drogas em Boapaba. Após buscas pela região, os militares encontraram 53 pedras de craque embaladas e prontas para venda, enterradas próximo ao muro da Igreja Assembleia de Deus. O material apreendido foi entregue à 15ª Delegacia Regional de Colatina. Já no domingo, 12 de outubro, militares da patrulha K9, junto com o Cão Top, realizaram uma operação pela cidade. Top apresentou sinais de mudança de comportamento, indicando duas fontes de odor em meio aos entulhos. No local foram encontrados três tiras de maconha, mais uma sacola e pedaços da mesma droga, além de pedras de craque embaladas e prontas para serem vendidas. Tudo o material foi entregue também à Delegacia Regional de Colatina.